Música Estabelecimentos comerciais que oferecem estacionamento pago aos clientes podem ser obrigados a conceder tolerância mínima de 30 minutos para cobrança de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. O projeto do deputado Fred Pacheco foi uma das 80 propostas analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Estão incluídos na regra, por exemplo, hospitais e unidades de saúde, supermercados, shopping centers, bancos, eventos, clubes, bares e restaurantes. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade da CCJ. Essa é a situação, a gente quer dar para a pessoa com deficiência essa dignidade de conseguir se adequar e ter de fato mais... A gente precisa ter essa sensibilidade para esse público e garantir que de fato todos os direitos sejam reconhecidos. Uma outra proposta discutida foi a da deputada Marta Rocha, que altera a lei que trata da Loteria do Estado do Rio de Janeiro, a Loterge. A parlamentar propõe que os valores dos prêmios não sacados pelos ganhadores sejam destinados ao Fundo Estadual de Saúde. O deputado Luiz Paulo, durante a sessão, propôs a retirada da palavra COVID para salvar o projeto de lei. Deixamos pandemia, epidemia e endemias. Até porque daqui para frente nós estamos sujeitos a todas essas três vertentes. A própria pandemia da COVID já foi decretada pela Organização Mundial da Saúde como terminada, mas tem repiques. E esses repiques podem ser endêmicos ou epidêmicos. E nós temos outros tipos de doença, como surtos, muitas vezes, de sarampo, que podem ser endêmicos. Nós podemos ter surtos das mordidas de diversos mosquitos, que provocam dengue, dengue hemorrágica, e por aí vai. Então, o projeto é bom e a CCJ deu pela constitucionalidade com emenda, tirando a palavra COVID e introduzindo a questão das epidemias, das endemias e das pandemias.